Música Contam que há muitos anos havia um homem Que estava cansado da sua esposa Quando se casaram Ela era a garota mais linda Que ele já havia visto Com longos cabelos negros Lindos olhos castanhos E com a pele bem suave E bem macia No entanto Com o passar dos anos Sua aparência havia desbotado Seu rosto estava enrugado E ela havia ganho muito peso Ele percebeu Que não estava mais atraído por ela E decidiu deixá-la O homem disse a esposa Que queria o divórcio E imediatamente Se mudou de casa Alugou um apartamento na cidade E passou a visitar bares E discotecas Em busca de um novo romance Não demorou muito Até que ele conheceu Uma jovem Incrivelmente bonita Ela tinha apenas 18 anos Era alta Magra Com longos cabelos loiros E esvoaçantes Ele ficou instantaneamente Apaixonado E dentro de semanas Ele a pediu em casamento A loira aceitou E depois que eles se casaram Ela foi morar com ele Porém Assim que o anel Estava em seu dedo O comportamento da mulher Mudou Antes do casamento Ela era doce Agradável E educada Mas agora Sua atitude Era fria Maldosa E rude Ela era muito vaidosa E parecia Passar horas Na frente do espelho Se arrumando Se maquiando E olhando Seu próprio reflexo Ela também Era muito exigente E o fazia Gastar todo Seu dinheiro Com ela Ela o forçou A comprar Suas novas roupas Novas joias Novos aparelhos E um novo carro Um dia O homem voltou Para casa E deu uma boa Olhada em sua nova esposa Toda aquela beleza Externa Só escondia O quão feia Ela era por dentro Ele começou A desejar Nunca ter se casado Com ela Com o passar do tempo O homem Começou a sentir Saudade De sua velha esposa Ela podia ser velha E não ser mais atraente Mas Ela sempre foi Uma boa esposa Atenciosa E sempre o amou Ele chorou Ao se lembrar De sua voz suave Do seu sorriso gentil E de sua aparência Eterna Ele se arrependeu Do dia Em que se divorciou Dela Ele gradualmente Percebeu Que ainda amava Sua antiga esposa A amava mais Do que ele poderia amar Qualquer outra mulher Ele começou A entender Como havia jogado fora A única mulher Que ele realmente amou As vezes Em seus sonhos Ele via Sua velha esposa Sentada Sozinha Em seu quarto Seus longos cabelos negros Cobrindo o rosto Tarde da noite Ele se perguntava Como ela estaria vivendo O que estava fazendo E se ela O aceitaria de volta Uma noite Após uma discussão amarga Ele decidiu Que já havia sofrido O suficiente Ele não aguentou mais E deixou A sua esposa loira Para trás Ele deixou a cidade E fez uma longa jornada De volta Para a sua antiga casa Onde morava A sua velha esposa Quando ele chegou A rua Onde moravam Já era tarde da noite A casa Parecia deserta Ervas daninhas Altas Cresciam no jardim E as janelas Estavam rachadas E quebradas As telhas Estavam faltando No telhado esburacado E as paredes Pareciam Que não eram pintadas Há muitos anos Ele bateu Na porta da frente Mas Ninguém respondeu Então Ele tentou A maçaneta E descobriu Que a porta Não estava trancada Ele entrou E encontrou Os quartos vazios E silenciosos Um vento frio Soprava Pelas janelas Quebradas O pó Estava por toda parte Subindo as escadas Ele abriu A porta do quarto E se assustou Ao ver sua esposa Sentada ali na cama Ele correu pra ela A abraçou E chorou Em seu ombro Em meio As lágrimas Ele disse a ela O quanto Havia sentido Sua falta Ao longo De tantos anos E implorou Que ela O perdoasse Por deixá-la Seu rosto Estava coberto Por longos Cabelos Negros Mas Ele ouviu Sua voz doce Sussurrando Em seu ouvido Estou feliz Que você voltou Pra mim Mesmo Que Se apenas Por um momento Só por um momento? Não Eu estou de volta Pra sempre Meu amor Agora Podemos passar O resto De nossas vidas Juntos Ele afastou O cabelo Do rosto Dela E se inclinou Pra beijá-la Mas Quando abriu Os olhos Gritou De terror O rosto Dela Era um crânio Sujo E mofado Pro seu horror Ele percebeu Que o que estava Segurando em seus braços Não era nada Além de um saco De ossos velhos E empoeirados Com cabelos Longos E pegajosos O homem Ficou de pé E jogou os ossos Pra longe Com nojo Ele ficou Na penumbra Estremecendo Enquanto Uma sensação Nauseante Se espalhava Por seu corpo Ele desceu Correndo as escadas E saiu Pela porta da frente Na rua Ele encontrou Um vizinho E quis saber Que morava Naquela velha casa O vizinho O olhou De cima A baixo Não há ninguém Morando naquela casa Anos atrás Ela pertenceu A uma mulher Cujo marido A deixou Ele se divorciou Dela Pra se casar Com uma outra mulher A mulher Ficou tão perturbada Que acabou Se matando No dia seguinte Tchau E aí Amém.